E aí família, tudo verde com vocês? Gente, eu tenho um recadinho muito importante pra você que gosta de fazer investimentos e a gente já volta com notícias do verdão, belezinha? Gente, antes de continuar falando aí do verdão, eu tenho uma dica muito boa pra você que quer ganhar uma graninha extra aí sem sair de casa com apenas um celular ou um computador conectado à internet, viu? Então eu vou apresentar aqui pra vocês a binomo. Como assim que você não conhece a binomo ainda? Gente, a binomo é uma plataforma para maiores de 18 anos onde, através da análise do gráfico, você verá se ela tende a subir ou a descer. Ó, mas lembrando sempre que também tem o risco de perca de capital. Gente, a binomo é um aplicativo simples para realizar transações e o saque é feito em minutos ou até 3 dias úteis. Sem contar que você pode usar a sua conta Paypal e também existe outras opções de contas. E pra mostrar pra você como funciona de verdade, eu vou fazer uma transação na minha conta real, belezinha? Então vem comigo. Gente, já estou conectado aqui e não vou começar com muito, tá? Vou começar com 40 e veja só como que o gráfico sobe e desce. Então vamos lá. Viu, gente? Como dá super certo. Eu tive um lucro de R$72,80. E a binomo, pensando em você, disponibilizou no link que eu vou deixar aqui na descrição uma conta Demon com R$4.000,00 pra você treinar à vontade até você se sentir confiante. E aí assim que você sentir que está pronto, aí é só você ir pra sua conta real. Estava achando que parou por aí? É lógico que não. Utilizando o cupom que está aparecendo aqui na tela, o valor do seu primeiro depósito vai dobrar. Depositando R$40,00, que é o mínimo, esse valor vai dobrar pra R$80,00. Depositando R$100,00, dobra pra R$200,00 e assim sucessivamente. Então corre, amigão, e vai lá fazer aquela graninha extra. Eu já sou uma binomista. E você? Bom, já chegou no vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve e ativa o sino de notificação aí também, pra você não perder nada sobre o Palmeiras. Gente, duas notícias importantes, tá? Acabou de sair a informação e já venho aqui pra trazer pra vocês. A primeira notícia é que a FIFA oficializou, tá, em seu calendário a mudança das datas da janela de transferência, pra que o Palmeiras possa fazer as contratações e essas contratações serem inscritas para o Mundial de Clubes. Eu trouxe pra vocês que a FIFA estava tentando, né, entrar em acordo aí com o Palmeiras, enfim. Iria ceder ao Palmeiras, mas agora é oficial e o Palmeiras está liberado para fazer as suas contratações, né, e assim poder inscrever no Mundial. Até quando eu comentei sobre isso, eu vi um questionamento da torcida do Palmeiras falando, nossa, Cássia, mas foi com esse time que a gente ganhou a Libertadores, enfim. Tem que dar moral pros jogadores que a gente tem. E acho correto, sim, a gente tem que dar moral pros jogadores que a gente tem aqui, sim. Só que vocês pararam pra assistir um jogo do Chelsea, né, vocês pararam pra analisar como o Chelsea joga. E assim, eu tô falando no Chelsea, lógico que a gente vai pegar outros, é, outro time antes. Mas assim, gente, nada é demais. A gente sempre deixou muito claro que o Palmeiras precisava investir, que o Palmeiras precisava fazer contratações ganhando ou perdendo a Libertadores, eu falei isso, tipo, meses, meses antes do Palmeiras ser campeão. Então a gente sabe que tem alguns setores que vai precisar reforçar, né. Então o Palmeiras vai no mercado que traga peças pontuais, é lógico que não precisa fazer loucuras e, sei lá, contratar 20, 30 jogadores, não é isso que a gente tá pedindo. Mas algumas peças pontuais seria, é, seria de boa ajuda, né, podemos usar assim, de boa ajuda. Deixe seu comentário aqui, quem que vocês trariam pra reforçar o Palmeiras pra jogar aí o Mundial. Muitos se falaram, um Coutinho, Marcelo, será que um desses vem? Vamos aguardar pra ver. Diz que tem um gulado aí que parece que tá quase pra assinar com o Palmeiras, mas eu só acredito também vendo, né, já acabou virando novela. Enfim, eu vou atualizando vocês aqui. E a última informação, uma informação exclusiva aí do nosso palestra, gente, o que aconteceu? O Roberto Trinas, que é do marketing no Palmeiras, acabou de deixar o Palmeiras, tá? Mais um do marketing se foi. Por que que eu falo mais um? Porque há uns dois meses eu trouxe aqui pra vocês um, é, acho que era gerente, gerente, que acabou deixando o Palmeiras também, que era do marketing, né, já sabia que a Leila ia chegar com tudo, e eu falei pra vocês aqui no canal que a Leila ia fazer esse limpa, e ela vai fazer mesmo. Gente, a novidade disso é que a Leila não vai contratar outra pessoa para a função. Para a nova presidente, o modelo ideal de gestão no marketing é manter os gerentes se reportando diretamente para ela, pra que a comunicação da área seja mais fluida e direta. Tipo, meio que a Leila vai cuidar um pouco dessa parte. E se é pra inovar, se é pra aproximar o torcedor do Palmeiras, que é o que eu mais falei aqui nesse canal, sempre deixei muito claro, sempre deixei clara a minha satisfação com o marketing do Palmeiras. Teve várias lives com vários ex-jogadores, que não foram divulgados da maneira que o torcedor pudesse assistir, né, tem muitos canais do Palmeiras, inclusive, da mídia alternativa, que acaba, às vezes, tendo mais views, mais engajamento que a própria TV do clube. E tá errado, porque aí entra o marketing, gente. Pra quem mora longe, não acompanha de perto, talvez não vai entender o que eu tô dizendo, mas isso faz a diferença demais, demais mesmo. Interação em Twitter, interação em Instagram, interação no próprio YouTube. Então, assim, o Palmeiras precisa dessa inovação, precisava dessa inovação, e mais um se foi e não terá substituto, mas vamos torcer pra que tudo dê certo aí, pra que eles possam fazer algo diferente, né, a Leila consiga fazer algo diferente nessa nova gestão, porque eu já reclamei muito e continuo reclamando que o que eu mais peguei no pé do Galeotti, que o Galeotti mais fez de errado, foi afastar o torcedor do Palmeiras, seja em preço de ingressos, seja na forma como ele blinda os jogadores do Palmeiras, que é um assunto também pra um outro vídeo, mas enfim, eu acho que a gente precisa dessa aproximação. Torcedor, jogador, instituição, Palmeiras, a gente precisa dessa aproximação, nós somos o pilar do clube, os torcedores, né? Então, é isso, eu queria trazer essa informação aqui pra vocês, saber a opinião de vocês aqui, deixa aqui nos comentários, eu volto amanhã, ou se tiver mais tarde, mais informação, com mais informações do Verdão aí pra vocês. Tamo junto, família, um beijo, um abraço, a gente se vê. Até mais, avante, palestra, não briguem comigo pelo tamanho aí do anúncio que eu fiz no começo, mas é uma vez a cada dois meses que eu faço esse anúncio, e é pra ajudar o canal, né, gente? Então, tamo junto, muito obrigada, a gente se vê, até mais, e avante, palestra! Tchau!